Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz noturna, desesperados Há um cais no porto, pra quem precisa chegar Tô na lanterna, dos afogados Tô te esperando, esse não vai demorar Uma noite longa, uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora, mas ainda sei me virar Tô na lanterna, dos afogados Tô te esperando, vem se não vai demorar Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz noturna, desesperados Há um cais no porto, pra quem precisa chegar Tô na lanterna, dos afogados Tô te esperando, vem se não vai demorar Uma noite longa, uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora, mas ainda sei me virar Tô na lanterna, dos afogados Tô te esperando, vem se não vai demorar Oh, 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 oh O que é isso?